MCJW to fechadão com o meu mano suel de campos Aceita tá, porque aturar não tem como É o meu mano suel, caralho Ela encontrou o zangão de rádio em pistola E perguntou, aonde que o Vitor mora Mas nós tá na atividade, com esses tipos de piranha Que vem cá pra escutar, tá achando que me engane Deixa ela vir, mas bota um tampa olho nela Se ele brotar, nós tá preparado pra guerra Nós é criado, é criado, bandido não é bandido É piru pras piranha, e muita bala nele É piru pras piranha, e muita bala nele Aí DJ Vitor JP Ela é depravada, é mó safada Vem de lá dos alemão pra sentar na minha vara Ela é depravada, é mó safada Vem de lá dos alemão pra sentar na minha vara Tava de base com a maconha da mente Vem um novinho e troca seu podcast Não esquece, não esquece Não esquece que tu fureu comigo escutando seu podcast Não esquece, não esquece que tu fureu comigo escutando seu podcast A minha piroca pela tua buceta A tua buceta pela minha piroca Na tua peca só ficou gostosinho No peitão faço espanhol Tu contraindo com a chanta Tu contraindo com a chanta Tu contraindo com a chanta A minha piroca Rebola, 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 rebola Rebola gostosa Ela encontrou Usando um de rádio em Pitola E perguntou Aonde que o Vitor mora Mas nós tá na atividade Com esses tipos de piranha Que vem cá pra escutar Tá achando que ninguém ganha Deixa ela vir Mas bota um tampa olho nela Se ele brotar Nós tá preparado pra guerra Nós é criado, é criado Bandido não é band-aid É piro pras piranha E muita bala neide É piro pras piranha E muita bala neide Aí DJ Vitor JP Ela é depravada É mó safada Vem de lá dos alemão Pra sentar na minha vara Ela é depravada É mó safada Vem de lá dos alemão Pra sentar na minha vara Tava de base Com a maconha na mente Vem um novo Vem do riso com seu podcast Não esquece Não esquece Que tu fureu comigo Escutando seu podcast Não esquece Não esquece Que tu fureu comigo Escutando seu podcast A minha piroca Pela tua buceta Tua buceta Pela minha piroca Na tua peca Só ficou gostosinho No peitão Faço espanhola Tô contraindo com a chanta Tô contraindo com a chanta Tô contraindo com a chanta A minha piroca É bola 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 Amém.